você é louco, meu coração chega a tremer eu sou o Thiago Reis e muleca do céu, olha sabe quando as coisas é pra dar tudo certo? fala, eu fui buscar o carro novo hoje mas fez o vídeo do carro novo eu vou fazendo o vídeo do carro novo pra vocês mas o primeiro rolê do carro, ele tem que acontecer agora tem que ser o primeiro rolê do carro ele tem que acontecer agora, molecada se liga que vai rolar hoje aqui em Bona vocês viram, molecada? a gente tá saindo numa passeata junto com a Miami Port, galera de Natal, tá ligado? é uma passeata de Natal que a galera vai fazer eles reuniram aqui alguns camaradas eu sou lindos bando de burguês, safado! eu vou mostrar pra vocês o que vai ter no rolê, mano se liga, mano Hummer, Hummer 2023 se fosse o Brian aqui, ele... minha nossa, galera Ferrari GT4 Roda Liga Lenta ele já tá ali, ele já sabe tudo, eu não sei eu não entendo, eu sei que é Ferrari tem Lamborghini aqui do lado aí a gente tem um Corvette Laranja também que vai no rolê aqui, né? era pra ter sido meu, mas não foi RIPP temos um Dodge temos um Dodge Viper Dodge Charge, rapaz caiu ontem também, chegou também chama, papai, vai calão temos essa Mercedes aqui que, mano, é essa aqui, olha eu vou falar a verdade, meu Deus olha que é louco, né? cara, meu Deus também temos essa MG, eu falei pra vocês tá saindo essa Hummer olha isso aqui, mano rapaz, que isso, hein? louco também, hein? aqui atrás temos mais uma Ferrari que é a do Danilo duas Ferraris chegando ali e temos o mais bonito de todos o mais barulhento o mais barulhento V8 aqui, tá? junto com o motor V12 1500 cavalos olha o que é louco, mano a galera já tá juntando tudo aí os carros olha aí, olha aí o mais antigo você é louco, mano ó, veio o Batman veio o Superman veio uma aranha o bagulho tá louco, meu parceiro então deixa seu like porque hoje vai acontecer o primeiro rolê com os carros e, mano ela já vai estrear os pés, olha rapaziada, vai começar o primeiro rolê com o carro olha isso, mano o homem tá pesado, hein? mano, eu sei que vou fazer umas coisas aqui mas eu não sei mexer, tá ligado? não me diga WOTS zero ah, mas tem que estar do lado ali dos carros pra barulho porque o meu não faz, mano e, mano, o bagulho já vai sair fora pra todo lado do carro já, sério, mano nem gravei o vídeo do carro novo ainda não faz barulho, mas chama atenção é, né? a gente tem essa sem placa tá, meu parceiro? o bagulho é doido mesmo, meu irmão pelo menos tem que dar um jeito de fazer a placa antes da gente ir faz certinho, né? vai, deixa eu passar deixa eu passar que nós já vamos uou você é louco nossa, que primeiro rolê, moleque caraca, você é louco, meu parceiro nossa, o cara já vai parar a baldeira vai, mano Ferrari, nossa, você tá louco, mano olha, tá todo mundo filmando o bagulho, Teco é, mano, não tem olha, que dia maravilhoso pra fazer o vídeo do carro novo primeiro rolê com o Tesla, mano você é louco Teco, filma tudo, Teco filma aí, moleque essa Ferrari você é louco nossa, você é louco, mano que barulho louco, velho todo mundo gosta ei, vida boa, dá pega, hein olha, todo mundo saindo pra fora pra filmar, mano cara, e aí, ô que rolê louco vou buzinar também aqui tem tempo yahoo olha a bala, meu louco mano, como é que mexe nesse carro o que dá pra fazer tem nada aqui espetáculo de luzes disponível em estacionamento bota espetáculo de luz eu não sei disponível em estacionamento a bom box e aí vai, vai tirando aí vai que eu não posso atrasar se perder a fila já era, mano já era, já era entrou na frente já era tem um carrinho humilde ali atrás também ah, moleque, aqui, ó ave maria mano, tem um monte de carro atrás ali, mano ei, tem Ferrari olha, aqui é o bagulho do videogame legal, mano eu não sei mexer em nada nesse carro eu sei que tem uma parada que eu já vi que os caras falam com o carro o carro fala lá fora ah, como é que será que faz isso? ah, vai saber, mano não consegue, né o bagulho travou tudo agora, mano aconteceu alguma coisa bombeiro, polícia o bagulho tá louco agora ainda bem que, né todo mundo entende, né, mano já tem que sair já tem que caraca, mano que massa, mano olha isso olha os carros vindo, ó olha lá eita lasquira, hein, mano olha a fila aqui se sumar ali assim, ó mano, cuida ó qual que é o carro mais bonito que passou até agora? esse aqui, não é? cara, tem como... esse é o Tesla, velho o mais barulhento é esse mentira nossa, mano, que rolê, mano chama, molequeada chama, chama olha lá, olha os caras, olha os caras do Caio olha os caras do Caio, viado nossa, o Caio, mano não tem como, né, mano é massa demais, né você vê o cara que grava, o cara tá com o carro ali pô, sensacional demais ah, é, mas o Tesla vermelho ainda fica, hein com as florecas, tá ligado olha o barulhão olha o molecada, vamos ver se eles vão aí tirar uma filha vamos ver não, não, eu sou aí, eu sou aí mano, os molecada tá em choque eles gostam, olha ah, quem que não gosta, Teco? olha, olha essa carreata, mano que louco cara, seu bagulho é louco você é louco, bravíssimo ah, esse Shelby Mustang é... você escutou, você fala, porra, olha o Tesla olha o Tesla, mano não tem, não tem muito andando aqui em balneário também tipo... eu nunca tinha visto um na rua você parava pra pensar o valor desse carro eu compro um daquele ali, ó pois é tá ligado, então assim olha o ronco que tem aquele carro rapaziada, estamos chegando aqui já quero chegar perto ali da... mano, olha o carro do Caio mano, tá causando, mano a gente vai virar aqui também tenta, filma aqui eu vou cair olha o dinossauro, Teco! olha! 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 pega, velho! olha isso, mano! o som daquele carro dele é muito louco demais já mentira! muito bom, mano! muito bom! mano, o bagulho causou, mano! causou esse rolê... né? 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 melhor voce, tá lor! eu tô curtindo o pau no caralho aqui você tá doido! no meio da planta ainda, mano! olha, mano! o carro do cara, velho! é o recebido! não, ele não tem como, hein? não, é ignorante! e aí eu me pergunto, Tiago, você vendeu seu R8? não tem coragem, mano! eu não tenho coragem de trocar um motor de um bagulho desse aqui por um carro elétrico, tá ligado? não tenho, não é a minha essência, tá ligado? agora ela chegou na hora, Tequinho! agora é na hora, moleque! você é louco, mano! você é louco, mano! você é louco! ó, é barulhento, sim! ó, é barulhento, sim! ó, ó, ó! ó, ó! 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 é lá! só porque o Zô tá de carrão! é! aí, galera! peguei uma posição aqui agora, tô atrás do caião, porque mano, o ronco do bagulho é lindo demais! vale a pena ser filmado, tá ligado? e olha isso, mano! olha a praia, mano! que show, mano! que show! que show! tô gravando tudo, galera! primeiro rolê! não tem barulho no carro, não tem como eu acelerar! mas aqui, ó! ninguém tem isso aqui, ó! vamos ver, né? ó! já atualizou! já tá pegando as motinhas! ó! tá pegando até as bicicletas, ó! legal! cada vez que vai, vai mais! é, eu tenho que arrumar agora a internet certinho pra colocar! que show, mano! que show, velho! bora! 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 que show, mano, chegar perto do carro! mas não tem o alerta do carro! vai entender! esse aqui, ó! alerta! isso! pisca alerta! alerta! isso! eu acho que tá... é que não tem internet! é, deixa pra lá esse negócio! olha isso, mano! lotado, velho! olha isso! você é louco, viado! o bagulho em coração chega a tremer, mano! você tá doido! vambora! rapaziada! estamos chegando agora no final da orna, tá ligado? que é onde você já encontra a maior movimentação de gente e até a minha, mano! eu já fui naquele bobelinho! a roda gigante! mano! de verdade! olha o tanto de jeito! começo da tranta até aqui, mano! todo mundo desse jeito, hein! caralho! o maluco é brabo! caiu, calçou, viado! caiu, calçou o bagulho, mano! agora, como que eu vou conseguir uma filmagem de fora, Teto? só Deus sabe! vou ter que pegar! alguém vai ter! tem que dar um jeito de pegar! olha que coisa mais linda, mano! bom, galera! o rolê tá chegando no fim! a galera tá indo pra lá! eu já vou lá filmar pra vocês! mas o que que eu vou fazer aqui? eu sei lá! vazou! olha! já tem um que vazou também! eu já vou aproveitar também, Teto! olha! Miami Port é ali na frente! eu vou achar um lugar agora! porque eu ainda não gravei o vídeo do carro novo, Teto! e daqui a pouco a gente vai lá! igual eu falei! vai ter um chão! churrascão pra gente ali! deles, deles, 10! deles, deles, 10! então vamos tentar um lugar agora pra gravar um vídeo! meu carro novo! boa tarde! muita gente! eu vou lá! né MIRO gente E aí